E aí, pessoal que acompanha o canal Tirando a Vídeo, meu nome é Douglas França e esse é mais um vídeo que eu vou fazer aqui pra... mas hoje eu não vou falar de aeromodelismo não, eu vou falar de um... de aeromodelistas, né, colegas aí que a gente conhece aí pelo Brasil todo afora e hoje eu quero só fazer esse vídeo curtinho aqui pra retribuir um favor que um colega nosso aí, aeromodelista, transmitiu pra mim aí uma mensagem linda aí pela rádio, lá da região de Lençóis Paulista. O nosso amigo aí, Alessandro Rogério, que é da Rádio FM, a Rádio FM é a Rádio Hot 107 e ele está lá todos os dias diariamente transmitindo uma programação maravilhosa para... não só para toda a região centro-oeste de São Paulo, mas para todo o Brasil e para o mundo já que a rádio está na internet no link aqui www.hot107.com.br. Eu vou deixar aqui nesse vídeo então um trechinho aí da locução dele lá no... na cidade que ele estava lá ontem, que ele fez uma homenagem legal pro Ciranda Vídeo aí, mais pro pessoal aí da... a galera aí de Andradas também, que curte e ele acompanha sempre os nossos canais, né, tanto o meu Ciranda Vídeo como o canal 123Física1 do Romildo lá de Andradas. E eu vou deixar aí essa homenagem pra ele também, faço questão de falar da rádio, né, vou colocar aqui até o... a imagem aí da programação dele, que é diária, né. Então vocês podem... podem dar uma olhada agora, vou colocar a imagem agora, tá. E quero deixar um grande abraço pra esse meu colega aí, o Alessandro Rogério, lá de Lençóis Paulista, tá Alessandro? É uma retribuição aí e agora no finalzinho aqui eu vou deixar aquela locução sensacional, uma voz maravilhosa, bonita e... pra todo mundo ouvir. Pessoal do canal aí que se inscreve, dá uma acessadinha no link aí, eu vou deixar o link aqui embaixo também, tá. E dê uma escutada lá na rádio FM, na ROT, super legal, uma variedade musical muito legal e com uma qualidade de som tanto normal como HD, né, que é aquele som de alta qualidade. Tá, pessoal? Então eu vou deixar aí o trechinho aí no final e vocês acompanhem e continuem aqui acompanhando o meu canal Ciranda Vídeo. Apareçam sempre, visite, assistam meus vídeos, dê um gostei e compartilhe aí pros seus amigos aí, tá bom, gente? Vamos lá, Roda Ciranda! Douglas, grande abraço pra você, viu? Obrigado pelo carinho, pela audiência, ele que tem o canal no YouTube lá também, é, Ciranda Vídeo e a gente continua sempre acompanhando, né, sempre pegando as novidades, né, Douglas? Abraço pra você, viu? Todo o pessoal de Minas Gerais, também na sintonia e conectados através do hot107.com.br. Abraço pra todo mundo aí, a gente continua por aqui, agora tem pra você, Júlia e Rafaela, Paredes Pintadas. Informação, música e a sua participação. Pra deixar o fim de tarde ainda mais animado, Festa Sertaneja, sua melhor companhia na sua hot. Festa Sertaneja, sua melhor companhia na sua hot.